A internet 6G só deve chegar perto de 2030, mas diversos países já desenvolvem a próxima geração da internet móvel. Enquanto isso, a internet 5G ainda está em implementação aqui no Brasil. Atualmente, é a China que lidera a corrida da internet 6G, mesmo com os altos investimentos de países como Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. A expectativa é que a nova era da internet móvel chegue ao mercado nos próximos sete anos. Nesse período, a tecnologia está se aperfeiçoando, ao mesmo tempo em que a rede 5G continua em expansão pelo mundo. Aliás, a China Mobile, a maior operadora de internet móvel do mundo, fez um estudo que sugere a arquitetura do 6G baseada em três corpos, quatro camadas e cinco lados. No mínimo, curioso. O estudo aponta ainda que o desempenho da rede 6G revela que a nova era das telecomunicações será entre 10 a 100 vezes mais rápida do que a rede atual 5G. Para o usuário, isso se traduz em velocidade e latência da conexão, que é o tempo que um pequeno pacote de dados leva para chegar ao destino e retornar o dispositivo de origem. Para a indústria, uma oportunidade de colocar em prática tudo o que até então não passava de ficção científica. Ok, a rede 6G é a próxima geração de internet móvel. A próxima geração das redes móveis. E deve suceder a rede 5G, que ainda está em fase de implementação em todo o mundo. Mas, sendo o mais sincero possível, nem mesmo seus desenvolvedores sabem como ela será, quais as suas suas capacidades e limitações. E para qual finalidade ela será voltada. Ainda assim, podemos arriscar alguns chutes. Ok, eu sei que o 5G no Brasil ainda engatinha lentamente, mesmo nas grandes cidades. Utilizando o aplicativo da Nperf, eu posso ver, por exemplo, uma cobertura de redes móveis que mostra que mesmo nas capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, a rede 5G ainda é limitada a algumas áreas. Não há uma cobertura 100%. Aqui onde eu moro, por exemplo, nem o 4G Plus funciona em todo lugar. Além disso, a maior parte desse tipo de cobertura no Brasil é do chamado 5G impuro, conhecido como 5G DSS. Eu já expliquei isso em outro vídeo aqui no canal. Esse tipo de sinal utiliza antenas 4G, as atuais que nós temos para propagar o sinal de 5G. Ou seja, o Brasil ainda tem muito caminho a percorrer. O 5G, por exemplo, promete velocidades de download de até 100 MB por segundo. Mas seu foco não é voltado para agilizar as conexões de celulares. Para que você possa assistir filmes completos, por streaming, em qualquer lugar. Porque a maior largura de banda está sendo preparada para suportar a demanda da internet das coisas. A estimativa mais conservadora prevê que nos próximos anos teremos todos os tipos de dispositivos conectados à internet. De carros a drones, de servidores remotos a edifícios inteiros, relógios, sensores nas roupas, equipamentos por todos os lados. E é aí onde entra a rede 6G de verdade. A rede 5G seria apenas uma rede de transição para permitir a viabilidade de um cenário onde a internet das coisas está em expansão. Com a tecnologia se tornando cada vez mais acessível, é esperado que por todos os lados existam dispositivos conectados à internet lá para 2030. E é por isso que a rede está sendo chamada de internet dos sentidos. Eu sei que isso pode soar como ficção para você, mas os próximos 7 anos devem mudar tudo. Com a inteligência artificial, aprendizado de máquina e frequências entre Terahertz e 100 GHz, a rede 6G deve chegar em meados de 2030 e encontrar um cenário completamente diferente para se estabelecer. É muito provável, e aqui entra uma especulação pessoal, que a rede 6G, após implantada no mundo todo, consiga cobrir aproximadamente 60 a 70% do mapa global. O restante poderia ser coberto pelos satélites de comunicação. Mas apesar de ser impressionante e promissora, a rede 6G vai muito além da tecnologia móvel. Apesar de conseguir velocidades impressionantes, o maior foco da rede 6G não está relacionado com as altas taxas de transferência. Até parece, mas não é. A nova geração pretende mesmo aproveitar os dados de radiofrequência que são atualmente desperdiçados nas tecnologias atuais. Assim, a rede 6G seria uma espécie de um grande sensor. E se você unir inteligência artificial a isso, as possibilidades são quase infinitas. Quando uma antena de celular, por exemplo, emite uma onda eletromagnética, ela chega até o seu aparelho. Parte desse sinal é refletido de volta para a antena. E o que a gente faz com esse sinal hoje? Absolutamente nada. A ideia é que a rede 6G aproveite essas informações de maneira que quando você conectar o seu celular, smartwatch, óculos inteligentes ou qualquer outro dispositivo à rede, a tecnologia cria essa interação entre o mundo físico e o digital. Ao caminhar em um parque, por exemplo, o sistema consegue determinar a sua localização em tempo real. Tudo isso sem que você tenha qualquer tipo de dispositivo como sensor. Porque a própria rede estaria rastreando você em tempo real. Agora imagine um cenário em que absolutamente tudo que nós fazemos e dependemos no dia a dia para viver esteja conectado à internet. Seja o abastecer o carro, fazer compras no mercado, entrar e sair de casa, acender a luz, abrir a geladeira ou mesmo simplesmente existir. Pelo menos oficialmente, né? Se eu tenho essa reflexão nos sinais, eu posso detectar se uma pessoa caiu na rua, por exemplo. Qual sua temperatura, temperatura ou mesmo a pressão arterial. Existem aplicações desde a área de segurança pública, mobilidade até a área de saúde que podemos integrar entre o mundo físico, biológico e o digital. O espectro terahertz traz a possibilidade do sensoriamento devido a maior reflexão, então conseguimos ter mais informações coletadas. Em gigahertz, eu consigo identificar a presença de uma pessoa ao entrar em um determinado local. Mas em terahertz, é possível determinar se a pessoa que acabou de entrar está, por exemplo, suando ou não, sem qualquer necessidade de um dispositivo para monitoramento. Parece ficção? Então, para mim, o potencial de sensoriamento da rede 6G é, no mínimo, assustador, pois a reflexão de frequências permite que um sistema colete informações sobre você sem qualquer necessidade de ter algum dispositivo de monitoramento. Claro que a privacidade ainda existe nesse cenário. Resta saber a quem ela poderá, ou não, ser aplicada. E honestamente, a ideia que possibilita as redes 6G de operarem no espectro de frequência de um terahertz é algo que ainda não é possível. Não em 2023. Para tornar isso real, as fabricantes, operadoras e agências terão que investir bilhões de dólares em novas tecnologias, processadores, componentes, fornecedores de energia, antenas e retransmissores. Além de toda a infraestrutura que terá que ser readequada para receber a rede 6G. O que nós sabemos que é um trabalho lento, complexo e, principalmente, caro. Se é possível fazer tudo isso dentro dos próximos sete anos, eu não sei. Mas gostaria de ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Me conta o que você acha de toda essa ideia. O fato é que, com a rede 5G, nós estamos caminhando para isso. E, não, meus amigos, não tem volta. Agora, o que você e eu sabemos é que muitos países, principalmente os de terceiro mundo, não estão preparados para isso. Como a tecnologia vai enfrentar essa barreira, eu também não sei, sério. Só nos resta aguardar os próximos capítulos dessa história. Mas, para não perder os próximos vídeos sobre esse tema, inclusive, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Aqui nós trazemos vídeos com produtos, tecnologia e análise pessoal sobre aquilo que a tecnologia pode trazer em seu dia a dia. Então, se inscreve no canal. É gratuito. Ativando o sininho, teoricamente, você vai receber os próximos vídeos. Então, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. É canal JTMS em todas elas. Lá eu compartilho quase todos os dias dicas com os vídeos curtos. E a gente se vê em nosso próximo vídeo aqui no YouTube. Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.